Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial desse cabelo aqui meio ondulado. Acabei de sair da praga. Aqui as meninas acordam de manhã, elas já nascem assim, já levantam assim, com cabelo todo meio onda, califônia. Como que elas conseguem? Me fala, eu mal consigo secar o cabelo. Antes de começar o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Eu uso esse Babyliss aqui, chama Hot Tools, que é uma barra. Eu gosto bastante, tem várias temperaturas, você pode ir e você aperta e aí ele fala quando que o cabelo tá pronto. Então vamos começar o tutorial. Para ficar mais fácil, é preciso separar o cabelo em mechas. No meu caso, eu não tenho muito cabelo, então eu nem uso prendedor. Para proteger os fios do cabelo, que é um passo muito importante, que ajuda a proteger o seu cabelo contra a temperatura. Para melhor resultado, eu recomendo você deixar o seu cabelo sujo, porque aí fica mais fácil de secar. Neste caso, eu vou utilizar o meu shampoo a seco, para dar um pouco de volume. Então eu vou aplicar principalmente perto da raiz do cabelo, é onde eu não tenho nada de volume. Agora, com o Babyliss em barra, eu vou começar a fazer os cachos e segurar. Este Babyliss é muito legal, porque você consegue ter um melhor movimento, fica mais fácil de fazer os cachos. Agora você só precisa fazer toda a parte do seu cabelo. Eu sempre começo pelo lado direito e depois deixo mais difícil que o lado esquerdo. Então você pode ir construindo aos poucos os cachos como você quer. Muito parâmetro, é uma coisa mais bagunçada, então não precisa ser perfeitinho. Eu vou aplicar este spray que dá bastante volume e realmente fixa os cachos. Não esquece também de aplicar na raiz do cabelo. Isso vai ajudar bastante a fixar os seus cachos. O spray de ondas, ele ajuda a te dar memória dos cachos, ou seja, ele realmente segura o seu cabelo. Depois de aplicar o spray de dar volume e o de fixar os cachos, agora sim eu venho mais uma vez com o Babyliss e faço o retoque dos cachos. Para dar um jeito no meu cabelo de bebê, eu sempre uso uma esponja específica, um spray, e começo a pentear ele para ficar tudo no lugar. E no final, você modela o seu cabelo usando até mesmo as suas mãos, do jeito que você gosta, atrás da orelha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um tutorial e até o próximo vídeo!